Música É muito boa essa parceria entre o governo e a prefeitura de Itucuruí e o prefeito Alexandre Siqueira. A gente quer agradecer a ele por tudo isso que ele está fazendo pela gente, pela nossa cidade, pelos nossos bairros, porque ele sempre esteja sempre com a gente, sabe? Ajudando a todos. Então queremos agradecer a Deus, agradecer a todos que se reuniram para que esse sonho fosse realizado aqui no nosso bairro. Música Fazendo para esse povo dignidade, o asfalto é dignidade, o asfalto é a condição de melhoria de moradia, aonde valoriza a sua casa, valoriza a sua história, você sai da lama, você sai da poeira, só temos que agradecer. E é muito importante a gente estar aqui no município fazendo obras que são importantes para melhorar a vida da população. E a pavimentação asfáltica dentro do programa, asfalto por todo o Pará, não para agora. Ano que vem teremos uma nova rodada de asfalto e o município de Itucuruí pode contar conosco. Estaremos aqui muitas vezes, se Deus quiser, sempre fazendo entregas para a população. Um dia muito importante para a cidade de Itucuruí, estamos recebendo a nossa vice-governadora Hanna, que está aqui e assinou mais 7 quilômetros de asfalto para Itucuruí. Nós estamos executando 2 quilômetros, então temos 9 quilômetros que vão mudar a realidade da vida dessas pessoas que antes tinham que conviver com a lama, com a poeira e que agora é vida nova, agora vão ganhar mais dignidade, mais qualidade de vida. E o governo do estado, o governador Helder, em dois anos e meio, fez o maior investimento da história de Itucuruí. E um governador presente na cidade, quase todos os meses o governador está em Itucuruí e sempre trazendo obras. E tenho certeza que o governo do estado, em parceria com a prefeitura de Itucuruí, vai ajudar muito a nossa cidade e a nossa região a se desenvolver.